Bom dia, gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade que o Cresce está me dando de estar aqui mais uma vez passando essa palestra para vocês. Gostaria de agradecer a presença de vocês, os internautas que estão nos assistindo por todo o Brasil e gostaria também de estar parabenizando vocês com um pouquinho de atraso pelo dia do corretor que ocorreu agora no dia 27 de agosto. Então, parabéns a todos vocês pelo exercício da profissão de quem a gente depende muito para fazer negócios bem feitos. A minha palestra trata de negociações, seus encantos, técnicas e abordagens. Então, aproveitando as palavras do Silviana, eu venho trazer para vocês algumas coisas que facilitem a negociação entre um santista e um corintiano. Eu não vou trazer técnicas, eu vou trazer encantos e formas de abordagem junto aos clientes. Então, quando eu começo essa palestra, eu sempre digo que eu gosto muito do assunto vendas e do assunto negociações, porque, na verdade, quando a gente analisa a fundo, e eu faço isso sempre por conta do exercício do meu trabalho, a gente percebe o relacionamento que se forma um vínculo entre o cliente e a pessoa que está negociando com ele. Então, quando o negócio ocorre, ele é fruto de uma negociação bem feita, de um encanto que ocorreu entre as pessoas, de uma empatia. Então, não é simplesmente você estar atendendo a minha necessidade, eu preciso comprar um imóvel, eu vou lá e compro. Não, tem toda uma parte psicológica envolvida que faz com que esse momento seja encantador, na hora de você estar ali assinando o contrato, quanta coisa está envolvida naquele momento. Mas, para ser corretor, vocês não bastam estarem só interessados em fechar o negócio. Vocês trabalham com sonhos de pessoas, têm que ser pessoas disciplinadas, persistentes, não podem desistir jamais do primeiro não, porque não acontece na vida de vocês, muitas vezes, disciplina, ética, aprender com os erros. E isso é bem a vida de quem trabalha com negociações. Quantas vezes a gente pensa que o negócio está fechado, está marcada a reunião para assinatura do contrato, o cliente desiste, não explica muito bem por quê, não sabemos se ele estava na dúvida ou se o dinheiro não era suficiente, mas, enfim, a gente tem que recomeçar e desistir jamais. E essa é uma característica fundamental para vocês, que é a persistência. Porque quem trabalha com vendas nunca pode ficar pensando que o mês anterior foi muito bom e, por isso, esse mês eu vou ficar mais tranquilo, mais acomodado. Se pensar assim, está morto, porque a gente tem que começar todos os dias pensando hoje é meu primeiro dia de trabalho e eu quero realizar muitos negócios. Eu trabalhava numa empresa que dizia assim, a gente nunca, o funcionário profissional que trabalha com negociações nunca pode olhar para o retrovisor, só para frente. Então, o mês passado foi bom, ótimo, mas vamos olhar para frente. E aí eu começo definitivamente a minha apresentação trazendo para vocês o grande primeiro desafio, que é o seguinte, é uma família que geralmente está em busca do sonho da casa própria. Esse sonho está na mão de vocês e vocês precisam nos ajudar sempre a tomar a decisão mais certa, a decisão apropriada, porque nós não estamos acostumados a comprar casas ou vender casas diariamente. Então, a gente precisa muito de um corretor nos ajudando nessa negociação. É fundamental o papel de vocês na base, na parte da orientação. E aí o primeiro desafio é o seguinte, normalmente, ninguém vai sozinho comprar um imóvel. Ou vai o pai e o marido leva a esposa, ou vai o marido com os filhos, ou vai o futuro casal que vai o marido e não levou a noiva ainda, mas ele vem depois com a noiva. Então, a primeira dica para vocês é, prestem atenção, se vocês, na hora que vocês estão passando as informações desse imóvel, se vocês estão dando as características do imóvel, se vocês estão agradando as pessoas. Então, começa a olhar no rosto das pessoas o que elas estão querendo dizer. Porque, muitas vezes, o marido está lá com um sorriso daqui, porque você disse que a casa tem uma garagem enorme, mas a mulher está com uma cara feia porque ela viu uma cozinha desse tamanho. Ou vice-versa, a mulher quer uma garagem enorme e o homem quer uma cozinha enorme. Então, começa a prestar atenção pela aparência das pessoas, pelos semblantes, eles estão gostando do que você está expondo. Então, a primeira dica é essa, porque a gente tem que agradar a todos. Às vezes, você tem que entrar e mostrar o meio termo do negócio para você estar agradando a família inteira. Então, já é um primeiro desafio, porque, geralmente, quando a gente vai comprar produtos mais do dia a dia, eu saio para comprar um sapato, eu não levo ninguém comigo para ficar me dando opinião. Eu vou lá, olho, escolho e compro. Agora, com o imóvel, acontece diferente. Então, vocês têm esse papel, já é uma percepção um pouco mais aguçada do que as demais pessoas que trabalham com vendas. Para vocês terem uma ideia da importância que tem o papel de vocês na vida da gente, tem um psicólogo chamado Maslow. Essa é a pirâmide de Maslow. Muitos de vocês já podem ter visto, já podem conhecer. Então, o ser humano, para ele estar bem, para ele ter um bem-estar, ele tem que estar com algumas necessidades atendidas. A primeira das necessidades que a gente precisa ter atendida, que é a base da pirâmide, são as nossas necessidades básicas, aquelas que nos fazem estar de pé diariamente, que é a comida, a dormida, é beber água. Então, isso é o que biologicamente, fisicamente a gente precisa. Já no segundo degrau da pirâmide, olha a importância do papel de vocês, gente, a gente vê a questão da segurança. E a segurança, ela está diretamente ligada à nossa casa própria, ao espaço que nos traz proteção. E essa questão, a gente pode ver como é importante que, às vezes, a gente vê morador de rua que dorme embaixo de ponte, enfim. Eles fazem, vocês podem prestar atenção, eles fazem uma certa proteção ou com papelão, ou com uma madeira bem fininha, porque, na verdade, no subconsciente deles, aquilo ali é uma casa para eles. Então, ele não está protegido. Se vier um vento, vai derrubar. Se vier uma chuva, vai molhar. Mas, psicologicamente, significa que ele tem uma casa, que ele tem um espaço de segurança onde ele pode ficar tranquilo. Então, quando a gente fala em segurança, voltamos à importância dos corretores. A gente não compra a casa todos os dias, mas a gente precisa dessa segurança todos os dias. Bom, os outros degraus ali da pirâmide, só a título de curiosidade, são a satisfação das necessidades pessoais, de autoestima e, por último, de autorrealização. Aí, a gente conversa aqui sobre quem é o corretor de imóveis, não é, gente? O corretor de imóveis, ele é um técnico em transações imobiliárias ou um consultor imobiliário. Vocês precisam ter um curso técnico, estarem preparados, como o Silviana disse, estar atuando na prática para que vocês consigam ser bons corretores de imóveis. E, a cada dia, a cada experiência, vocês vão melhorando os conhecimentos de vocês. Então, é preciso de um curso técnico. Mas, já existe um curso, já existem cursos superiores que se chamam Ciências e Gestão de Negócios Imobiliários, que tem até algumas faculdades que dão o curso online, que também habilita a ter conhecimentos para ser um corretor de imóveis. Vocês, depois, têm que vir, da mesma forma, fazer o curso, tirar a carteirinha do Conselho Regional, mas, esse curso universitário, gente, ele foi criado devido à importância que tem uma negociação e a complexidade também. Quando você vai vender um imóvel ou quando você vai comprar um imóvel, tem muitos fatores envolvidos, principalmente juridicamente falando, para que você não venha perder esse imóvel. Então, esse curso, ele traz um pouco mais de conhecimento em várias áreas que são importantes que vocês tenham. Então, assim, o perfil do corretor de imóveis está na lei que disciplina o exercício da profissão, que compete ao corretor exercer a intermediação na negociação, que resultará a compra, a venda, a permuta, locação de imóveis, podendo ainda opinar quanto à comercialização imobiliária. Gente, eu digo que essa última linha, que é o opinar quanto à comercialização imobiliária, é a parte que mais a gente precisa de vocês, corretores de imóveis. Porque, muitas vezes, a gente tem ali guardado o dinheiro de uma vida ou de muitos anos para estar comprando uma casa, assim como aquela pessoa que está vendendo, porque tem as duas pontas, tem quem está comprando e tem quem está vendendo. Quem está vendendo, muitas vezes está vendendo uma para comprar uma casa melhor, então também tem sonhos envolvidos mesmo para quem está vendendo, também para quem está comprando. Mas a importância de vocês na parte de opinar quanto à comercialização imobiliária, ela é muito importante. Porque, muitas vezes, a gente sai para olhar alguns imóveis, para fazer algumas visitas e a gente termina ficando na dúvida, porque você gosta de mais de um imóvel, gosta de dois ou gosta de três. Então, a gente precisa que vocês opinem neste momento, porque, com a experiência de vocês, a gente pode estar, às vezes, tomando uma decisão errada, porque está emocionalmente envolvido e vocês trazem a gente para a realidade, que buscam ali aquele bate-papo inicial que a gente teve na hora que eu entro, por exemplo, na imobiliária de vocês ou que eu chego para falar o que eu estou procurando, ali, sim, eu estou dizendo exatamente o que eu preciso. Quando eu saio para a rua para ver os imóveis, eu começo a ficar emocionalmente envolvido com a situação. Um eu gostei de uma coisa, o outro eu gostei de outra. Então, a gente precisa que uma pessoa do nosso lado esteja ali e fale, olha, eu acho que, perante o que você me disse inicialmente, o mais adequado é esse por causa disso ou aquele. Por que isso acontece, gente? A necessidade de compra é lógica, mas a decisão de compra é emocional. Quando eu digo isso, vocês vão se enxergar em diversas situações do dia a dia de vocês, dizendo que não é que isso acontece comigo e eu nem tinha percebido. Quantas vezes a gente faz uma lista de compras para ir no supermercado e sai com a listinha escrito lá cinco ou seis produtos? E sem nenhuma explicação, quando você se vê passando no caixa, você está com o carrinho quase cheio. Por quê? Você sabe o que você precisa comprar porque a necessidade é lógica, então você sabe exatamente o que você precisa. Só que quando você vai passando pelos corredores, os profissionais de marketing já atuaram ali e emocionalmente você vai sendo envolvido e vai pegando coisas que você não precisa, mas que você quer comprar. Então, emocionalmente, você vai buscando. Tem um caso, ele é muito comentado nas aulas de vendas e nas aulas de marketing, que foi uma situação que ocorreu nos Estados Unidos e um grande profissional de marketing teve uma ideia de colocar caixas de cerveja ao lado das fraldas descartáveis. E as vendas aumentaram. E aí ele explicou por quê. Ele falou pelo seguinte, gente, quando falta a fralda do bebê à noite, geralmente a mãe pede que o pai vá buscar essa fralda no supermercado. Então, o pai sai de casa sabendo que ele foi comprar a fralda. Só que quando ele chega lá no mercado e ele vê as cervejas próximas às fraldas, ele já pega uma fralda e uma caixinha de cerveja e vai para o caixa. Então, ele atuou com a necessidade dele de compra lógica, ele sabia o que ele precisava. E emocionalmente, ele já pensou no final de semana dele e ele já levou também. E esses, eu vou chamar de truques, mas, na verdade, são estudos feitos pelos profissionais de marketing, eles estão em volta da gente o tempo todo. Então, o tempo todo, a gente está sendo atiçado a comprar coisas que a gente não precisa. Chega em casa e não sabe nem por que comprou, mas comprou. E a ideia era vender. Então, quem pensou nisso conseguiu o resultado final. Aí, eu trago um exemplo para vocês aqui, que eu até não deixei o desenho ali do celular para eu não me esquecer, porque eu acho interessante. Há uns dois ou três meses atrás, um amigo meu me ligou e me pediu uma ajuda, falando que ele ia começar num emprego novo e precisava comprar algumas roupas, porque ele ia trabalhar social, e ele achava que o que ele tinha não estava muito bom. E eu não pude. Eu falei, olha, eu não vou poder ir com você, que eu tenho uma palestra, eu estou de saída. Eu falei, compra cores básicas, cores neutras, que não tem muito como errar. Ele falou, é, porque eu estou sem dinheiro, eu não tenho mesmo muito como errar, eu tenho que ir na coisa certa. Eu falei, então, está bom. E fui para a palestra e, quando chegou a noite, eu liguei para ele. Eu falei, e aí, comprou? Aí, ele me respondeu assim, nossa, eu comprei um celular maravilhoso. Tem não sei quantos pixels para tirar foto, tem não sei quantos megas. Paguei dez parcelas de 190. Eu falei, mas espera aí, você não saiu para comprar roupa? Ah, mas sabe, deixa a roupa. Eu compro depois do meu primeiro pagamento, eu cheguei à conclusão que o que eu tenho aqui vai dar para começar. Então, assim, ele foi emocionalmente envolvido, comprou o celular e até esqueceu que ele tinha saído para fazer outra coisa, né, gente? Então, assim, isso é uma característica muito nata no ser humano. E vocês têm que nos ajudar para trazer de volta para a realidade sempre, tá? Principalmente quando envolve realização de sonho, né? Que é o bendito sonho da casa própria. E aí, né, eu coloquei para vocês o que é o corretor, a importância, mas essa, gente, é a imagem do corretor atual, né? Vocês têm que estar muito mais antenados, muito mais informados, muito mais envolvidos com as negociações, porque o cliente, hoje em dia, ele já sai em busca de confirmação das informações deles. Então, como a gente tem muita facilidade atualmente, você pega muita informação na internet, o que acontece? A pessoa, muitas vezes, ela já olha qual é o desenvolvimento que aquele bairro teve nos últimos cinco anos, o que tem ali por perto, o que está tendo de lançamento, qual é a média de preço. Então, quando ela busca um profissional para ajudar, ela está buscando alguém que tem experiência, mas que, na verdade, ajude a confirmar aquelas informações que ela já buscou. Então, quando um corretor fala para a gente assim, olha, esse bairro aqui, ele teve um crescimento de 10% nos últimos três anos, a pessoa, muitas vezes, ela já buscou essa informação na internet, ela está querendo uma confirmação de que ela está fazendo o negócio certo. Então, o profissional hoje, o corretor de imóveis atual, ele tem que ser totalmente informado, olha, mais informado sobre diversos assuntos, não basta ter a informação só sobre aquele imóvel que você está comercializando, você tem que ter uma informação um pouco mais ampla. Tem que ser mais qualificado. Por que mais qualificado? Justamente porque a pessoa já vai preparada. Então, para que ela não te faça perguntas que você não sabe responder, é bom sempre a gente dar uma buscada maior em todas as informações que eu posso. Ou seja, a localização do bairro geograficamente em termos de transporte, em termos de escolas, em termos de comércio, mais rápido. Por que mais rápido? Porque hoje você vê um imóvel à venda, você bate uma foto, dez minutos depois ou cinco minutos já está lá no seu cliente, já está vendo esse imóvel. Ele já está mostrando para a esposa dele, vamos visitar esse imóvel hoje, eu gostei, o que o corretor me falou, as características nos agradam. Então, a rapidez das informações está muito grande. Então, tem que ser rápido, porque senão você perde negócio. E mais proativo, atuem muito mais como colaboradores da imobiliária que vocês trabalham do que exatamente esperando que tudo venha da empresa. Quando a gente se prepara mais, a gente está mais pronto para atender o nosso cliente e para acertar mais. E quem trabalha com negociações é isso, o ponto final do nosso desejo é que o negócio se realize. Então, assim, gente, eu quero novamente parabenizar vocês, porque tem que ser um profissional bom, tem que ser uma pessoa boa, tem que ser completa para conseguir dar conta de tudo isso. Cada contrato assinado é realmente uma grande vitória para vocês. Bom, quando eu disse lá, há dois slides atrás, que existem cursos superiores, já dando conhecimento para os corretores de imóveis, lá nesse curso incluem noções de direito imobiliário, de matemática financeira, engenharia, arquitetura, topografia e informática. Vocês têm que ter noções de direito imobiliário, porque a documentação que envolve um imóvel não é pequena. E quem é leigo nesse assunto não sabe, por exemplo, que se um empresário ficou devendo, fechou uma empresa e ficou devendo para os funcionários e ele tinha uma casa no nome dele, essa casa pode ser envolvida num futuro acerto com os funcionários. Então, essa pessoa que está comprando um imóvel, ela pode vir a perder, por quê? Por falta de conhecimento. Então, juridicamente, a documentação que envolve um trâmite imobiliário não é simples, ela é complexa. E vocês têm que nos ajudar nisso para que a gente não venha perder esse dinheiro ou ter um problema jurídico futuro que faça com que a gente transforme o sonho num pesadelo. Quando o Viana disse aqui na abertura que o Cresce tem muitas palestras no site, realmente tem palestras muito boas. Com frequência, eu assisto algumas palestras de assuntos que eu não tenho conhecimento. Direito imobiliário é uma palestra excelente para vocês participarem, porque dá muitas noções de tudo o que precisa. Matemática financeira, gente, quando eu falo em matemática financeira, é porque muitas pessoas não têm conhecimento exatamente de como funciona aquela tabela de financiamento dos bancos. Então, tem leigos que fazem uma conta simples e não conseguem bater de jeito nenhum por que a casa custa tanto, eu estou fazendo um financiamento de 50% e não está dando certo a minha conta. Então, vocês têm que ter conhecimento básico, pelo menos para explicar. É uma tabela de juros compostos, é uma tabela praxe, é uma tabela de prestações regressivas, ela não funciona exatamente como essa conta simples que o senhor fez. Então, isso você tem que demonstrar para o seu cliente que, embora seja uma tabela pronta, porque é uma tabela complexa, então ela vem pronta do computador, mas você consegue explicar para ele por que a conta simples dele não bate. É importante que você tenha esse conhecimento. Dizem que a parte mais sensível do homem é o bolso, Então, vamos informar direitinho nessa questão para não perder venda por falta de informação. A questão de engenharia, arquitetura e topografia, eu tenho percebido ultimamente, nas palestras que eu tenho dado, que vários corretores estão buscando um pouco mais de informação a respeito disso. Por quê? Primeiro, que principalmente aqui em São Paulo, as pessoas têm muita mania de comprar, têm esse costume de comprar um apartamento de quatro dormitórios, daí derrubam uma parede, transformam a sala em um espaço maior e ficam com três dormitórios. E a gente tem visto também nos noticiários vários prédios caindo por problema de estrutura, de construção. Então, vocês têm que estar informados a respeito disso para conseguir dar a informação correta para o cliente quando ele te disser eu quero derrubar tal parede. Gente, olha, eu preciso conversar com o arquiteto, preciso conversar com o engenheiro da obra, porque talvez essa parede o senhor não possa derrubar. Ou possa. Enfim, dá uma informação precisa. As pessoas estão se informando. Até na questão também, quando a gente fala de topografia. Quantas reportagens a gente viu sobre solo contaminado? As pessoas têm problema com a água porque foi construído um imóvel em cima de um terreno que teve uma indústria química no passado. Então, tudo isso são informações que as pessoas estão mais espertas, estão prestando mais atenção para não vir a ter problemas. E para quem a gente vai perguntar numa hora dessas? Para o corretor. E aí vocês têm que estar com a informação para a gente para que aquilo não gere uma dúvida e falar que não vou comprar porque não gostei muito daquela informação. Parece que aquele corretor não estava muito seguro na hora que ele me passou aquela informação. Então, isso é uma coisa importante que também é passado para vocês nesse curso de gestão superior. E de informática, gente, porque a base de toda pessoa que mexe com vendas é a questão da... Quem é a minha carteira de clientes? Onde estão listados todos os imóveis que eu tenho para vender? Para alugar? Quais são os meus clientes que querem comprar? Onde eu registro as características? O que o cliente quer vender? O que o cliente quer comprar? Então, a informática na carreira de você, gente, na atuação do dia a dia, ela é muito importante porque a memória da gente já não consegue guardar tantas informações. E é muito importante que o dia que você fale assim, hoje eu vou tirar o dia para fazer contato telefônico com os meus clientes. É muito importante que você busque o perfil adequado ao imóvel adequado. Por quê? As ligações são mais certeiras. Você não precisa ficar ligando para o cliente e fazendo um levantamento das informações para você refrescar isso na sua memória. Então, quanto melhor for o seu software de gestão para você conseguir anotar essas informações de forma tecnológica, sem a gente pensar tanto que a gente consegue guardar todas as informações, vocês vão estar buscando, vocês vão estar fazendo contatos mais certos. E o maior número de contatos que vocês fazem, quanto maior o número de contatos, maior as chances dos negócios darem certo. Que vendas é assim, né? Negociações é isso. A gente conversa com 20 para dar certo 10. Então, se você quer que dê certo 10 e você conversou com 20 e não deu, converse com 30, converse com 40 para você ir atingindo aquele número que você está buscando. Então, a informática é importante para isso. O software de gestão de vocês é muito importante, gente. Muito importante na hora do contato. Tem um filósofo francês que morreu em 1962, mas ele dizia uma coisa interessante, embora simples, todo conhecimento é uma resposta a uma pergunta. Então, quanto mais conhecimento vocês têm a respeito do seu negócio, a respeito do que vocês estão fazendo, melhor para vocês. Porque a gente nunca gosta de sair sem resposta nas perguntas que a gente faz. Você busca informação, você consegue dar mais respostas às perguntas que os seus clientes vão estar te fazendo. E aí eu pergunto para vocês aqui, gente, qual é a sua primeira venda do dia? Eu acredito que a primeira venda do dia seja a venda de nós mesmos. Porque a gente tem que estar demonstrando, a gente tem que estar passando, desde a hora que levanta para o marido, para o pai, para a mãe, para o porteiro do prédio, para quem você encontra na rua, para quem você encontra dentro do elevador. Se você faz um bom dia de cara feia, essa é a sua primeira venda, gente. A primeira impressão que a pessoa vai ter de você vai falar, poxa, aquela pessoa lá está sempre mal-humorada. Então, assim, a primeira venda do dia é a venda nossa, é a nossa imagem, é o nosso jeito, é a nossa simpatia, é a nossa forma de abordar as pessoas. E isso é que vai trazendo, inclusive, como vai ser o decorrer do seu dia. Porque parece que o dia que você levanta de mau humor, você já cumprimenta a pessoa de cara feia, a pessoa já te responde de cara feia também. E aí você fala, nossa, meu dia hoje não está legal, devia ter voltado para a cama. Mas não é bem isso. É porque, na verdade, às vezes a gente mesmo não percebeu que partiu da gente, aquele início de dia ruim. Muda o foco do negócio que você começa a ver que já vai mudando a forma como as pessoas te tratam. E aí eu digo isso pelo seguinte, gente. As empresas atualmente, quando a gente fala de imobiliárias, principalmente as maiores, elas estão muito parecidas entre si. Porque, lógico que, se eu sou dono de uma grande imobiliária, mas eu sei que tem uma melhor do que eu, que está vendendo mais, que os profissionais aparentemente estão mais qualificados, eu vou tentar buscar o que aquela empresa está fazendo para ser melhor do que eu. E vou copiar mesmo. Porque isso chama-se concorrência. E a concorrência é saudável quando praticada de forma ética. Então, as empresas atualmente, elas estão muito parecidas entre si. Porque as grandes estão buscando se aproximar das maiores. As médias estão buscando se aproximar das grandes. Ou seja, ninguém quer ficar estacionado. As empresas estão mudando. Quando a gente fala em produtos, principalmente no ramo de vocês, a Silviana comentou aqui na abertura que é possível, através desse aplicativo que vai ser lançado, ver quem que colocou a placa primeiro e tal. Então, os produtos de vocês, muitas vezes, eles são o mesmo. A mesma casa, o mesmo imóvel, ele está anunciado em três, quatro imobiliárias diferentes. Então, se o produto é o mesmo e se as empresas estão cada vez se parecendo mais, aonde vai estar o diferencial na hora de realizar realmente um negócio? Em vocês, no profissional que está elaborando essa negociação, que está fazendo essa intermediação. Muitas vezes, olha, eu vou fechar com o fulano da imobiliária tal, porque ele foi muito atencioso comigo, porque ele é muito simpático. Então, você começa a ver que as diferenças estão na pessoa que está fazendo esse negócio, porque o resto está muito parecido se não for idêntico. Então, essa questão é uma coisa que vocês devem avaliar bastante. O produto de vocês, algumas vezes, vocês podem ter exclusividade, mas muitas vezes não tem. Então, o seu produto é o mesmo. Faça de você a diferença para executar e para ganhar esse negócio, para formalizar essa venda. Aí, eu entro um pouquinho aqui, gente, na parte de marketing pessoal. Tem cursos elaborados de dias só para falar sobre marketing pessoal, que nada mais é do que a forma como você se apresenta para o seu cliente, como você se apresenta para a sua empresa. Nada mais é do que a forma como você se vende. E a forma como você se vende, ela é sua, ela é única. Tem algumas coisas que a gente tem que dizer assim, poxa, mas tal... Antigamente, uma dos itens que a gente colocava muito em marketing pessoal era a questão da maquiagem. Falar assim, aquela mulher vem muito carregada, vem muito maquiada. Então, tem algumas coisas que são chavões, assim, você não deve se apresentar, por exemplo, com um perfume muito forte, porque o cliente pode ser alérgico. O inverso acontece também, gente. Às vezes, o cliente vem com um perfume que você espirra o tempo todo enquanto está atendendo, mas aí é o cliente, você não pode falar muita coisa. Mas, quando eu estou dando um curso falando sobre marketing pessoal, eu sempre digo assim, acabou aquela história de dizer isso pode, isso não pode, isso é proibido, isso é permitido. Não. As palavras atuais hoje de um curso de marketing pessoal diz adequado e não adequado. Então, o adequado e o não adequado, ele vai muito ligado ao bom senso de cada um. Mas, eu sei muito bem que se eu cruzar, se eu ver na minha frente um profissional com esta aparência, ele está com cara de executivo, ele está com cara de quem está fechando o negócio. Mas é obrigatório estar todo dia de terno e gravata? Não. É obrigatório você estar todo dia de roupa social? Não. Depende muito de cada situação. Se você foi chamado, por exemplo, para mostrar um apartamento em caráter de exceção num domingo à tarde e você está lá com a chave do apartamento e você fala eu vou mostrar para esse cliente porque está me parecendo que vai gerar negócio, já é a segunda vez que ele me chama para ver o imóvel. Você tem que colocar um terno e gravata para mostrar esse apartamento para um cliente num domingo à tarde? Não tem necessidade. Agora, vamos supor que chegou o dia do fechamento do contrato e você acha adequado se apresentar de uma forma como um executivo de vendas. Então, você coloca lá seu terno e gravata. Então, gente, essa questão de pode e não pode, as coisas estão mais livres. A gente está na... A palavra da moda agora é desconstrução. É moda o que está desconstruído. Então, vocês podem ser mais livres na aparência desde que estejam de uma forma adequada. E isso é muito relativo. Quem vende imóvel na praia, por exemplo, pode tranquilamente mostrar todos os imóveis com uma camisa polo. Não tem problema nenhum. Então, gente, esse marketing pessoal que a gente antigamente focava tanto, troquem isso por adequado e não adequado, que fica muito mais leve, muito mais próximo até do cliente. O marketing pessoal é a ferramenta que faz a sua promoção. É onde você promove. É a sua ferramenta de marketing. Então, tem alguns itens que são importantes. Por exemplo, a boa comunicação e a apresentação. Eu vou focar um pouco mais aqui na questão de boa comunicação. Muitas vezes, a gente está conversando com uma pessoa, a gente está passando as informações do imóvel ou de um negócio e você percebe que a pessoa te pergunta muitas vezes como, como, como. Então, assim, ela pode não estar te entendendo, ela pode ter uma forma de pensamento um pouco diferente da sua em termos de tempo. Enquanto você passou três informações, ela ainda está lá captando, ela está lenta e ela está pensando ainda na primeira. Então, as outras duas que você passou, ela não prestou atenção ou sequer ouviu. Então, isso é a primeira coisa que vocês têm que prestar atenção num processo de comunicação. Por quê? Uma comunicação perfeita, ela não depende só do locutor, ela depende da pessoa que está recebendo, o interlocutor, também estar entendendo sua mensagem. Então, perceba o ritmo do seu cliente. Se você começa a perceber que ele está te perguntando muitas vezes como ou ele repete um pedido de uma informação que você já passou, é porque está tendo um problema de falha de comunicação aí. Então, ou recomece ou mude o seu ritmo. Haja com naturalidade. Aqui eu costumo colocar, gente, o exemplo dos call centers. A gente tem a impressão que a gente está conversando com o robô. Por quê? Esse pessoal que trabalha em call center, geralmente eles têm um script pronto, formado, e eles têm que fazer a leitura daquele script. Então, quando ligam na sua casa para fazer uma oferta de uma TV a cabo ou de um pacote novo de telefone, de telefonia, seja fixo, seja móvel, o que acontece? Ela tem um script para ela ler para você, ela tem que ler aquele script inteiro porque lá estão todos os benefícios do produto. Se você fizer uma pergunta no meio da apresentação dela, muitas vezes ela recomeça e vai ler o script todo de novo, porque você tirou ela da linha. Então, qual que é um de nós percebe que é uma coisa muito rígida, muito engessada? Então, quando vocês estão passando as informações para um cliente de vocês, sempre procurem agir com naturalidade. Claro, prestando atenção se você passou tudo o que é importante com relação às informações do imóvel, mas sempre de forma natural, se ele precisar fazer uma pergunta no meio do caminho, faça, você retoma de onde você parou, sempre de uma forma que você consiga se aproximar do cliente e não daquela forma mecânica que a gente às vezes encontra por aí. Saiba com quem está falando. Quando eu coloco esse saiba com quem está falando, gente, seja numa abordagem telefônica ou numa abordagem pessoal, uma abordagem presencial, tenta logo nos primeiros momentos de contato pedir o nome da pessoa, se for um casal, o nome do marido e da mulher, porque fica muito mais gostoso você ser tratado pelo nome no decorrer de uma conversa do que simplesmente senhor, senhora. Se você tem dificuldade de memorizar, anota num papelzinho para não confundir o nome, que isso também é uma coisa desagradável, mas sempre optem por perguntar o nome das pessoas com quem vocês estão lidando que fica mais próximo. E aqui, quando eu disse para vocês que eu vou tentar facilitar a negociação entre um corintiano e um santista, é porque tem algumas dicas que a gente vai passando que no dia a dia você passa meio que despercebido, você, poxa, não percebi que se eu perguntasse o nome ficava mais fácil, mas tudo que eu trago para vocês são coisas que já foram estudadas, já foram pesquisadas e que realmente facilitam o processo. Você não está sozinho, conte com seus colegas e esteja aberto a aprender. Eu escutei recentemente numa das delegacias que eu fui dar palestra, mas é uma classe muito desunida. Por que é uma classe desunida? Porque, gente, não é certo. Na verdade, a união faz a força em todas as situações. Sendo desunido, só perde. Mas, porque fica aquele sentimento assim, olha, o imóvel tem duas placas ali, da imobiliária X e da Y. Um dos dois ali vai sair o vencedor. Então, o perdedor é meu inimigo. Mas não pensem desse jeito, gente, porque na situação seguinte vai se inverter. A outra imobiliária vai ser a vencedora da negociação e a outra vai ser a perdedora. Ou seja, é como num time de futebol de último dia, no final. Alguém vai sair vitorioso. Então, gente, se vocês, o máximo que vocês puderem se unir, a classe quanto mais unida, melhor é. Se você está ali no seu estande de vendas e o cliente fez uma pergunta para você que você não sabe responder, pergunta para o seu colega do lado, vê se ele pode facilitar um pouco aquela negociação de forma que o cliente não fique sem resposta. Esteja disposto a fazer o que os outros não fazem. Eu ouvi também recentemente, conversando com alguns corretores que estavam recém na profissão, eu perguntei para um rapazinho, eu falei assim, por que você quis ser corretor? Ele falou, porque eu quero ter meu tempo flexível, eu quero fazer meu horário. Então, na hora, eu falei, então você está na profissão errada, porque, gente, o tempo, vocês têm que estar 100% disponível para a pessoa, porque você quer fazer o negócio, você quer realizar. Então, muitas vezes, você já está na sua casa, no final do expediente, te ligam e falam, olha, teu cliente quer ir ver o imóvel agora, quer levar o pai dele, dá para você ir? Você fala sim, porque você tem que ter uma certa flexibilidade no teu horário para as coisas acontecerem, que se você é engessado e fala, não, eu só trabalho das 9 às 14, das 9 às 16, ou das 9 às 18, talvez você deixe de fazer alguns negócios. Então, quando eu digo aqui, esteja disposto a fazer o que os outros não fazem, é você ter um espaço na sua agenda para as exceções, porque elas são importantes, o cliente percebe isso, ele percebe, ele sabe, quando alguém diz assim, olha, ele já foi para a casa dele, mas eu vou ligar e ele deve retornar, aguarda um minutinho, o cliente percebe a sua boa vontade de estar querendo ajudar ele a realizar aquele negócio e não se acomode nunca. Esse não se acomode nunca, gente, ele é muito amplo, principalmente na questão conhecimento. O Cresce, ele oferece para vocês várias palestras, vários cursos, vários bate-papo, para que vocês, inclusive online, tem gente me assistindo aí de todo o Brasil e isso para vocês é um aumento de conhecimento que ninguém vai tirar de vocês. então criem esse tempo na agenda de vocês para vocês melhorarem profissionalmente. Se a empresa que vocês trabalham não proporciona isso, invistam vocês mesmo na carreira de vocês, porque hoje você está na imobiliária X, amanhã você pode ir na Y, depois de amanhã você pode estar trabalhando de forma independente. Esse conhecimento que você está adquirindo, esse investimento que você está fazendo em você mesmo, ninguém vai te tirar. Você a cada dia vai ser um profissional mais qualificado. então nunca se acomode, nunca deixe de estar se atualizando com as coisas que acontecem. O mercado imobiliário, gente, ele muda com muita rapidez. O que ontem era moda, ter um apartamento enorme, hoje a gente fala em varanda gourmet, fala-se em salas, em espaços que você aluga que nem tem mais área de serviço, você tem um espaço comunitário no prédio. Então esse mercado ele é muito rápido, as mudanças acontecem de forma muito rápida. Então a atualização no mercado de vocês é importantíssima. Não se acomodem jamais, porque assim, as carreiras para serem perenes, para serem longe em coisas, a gente tem que estar se atualizando. Senão você se acomoda, aquele jovem que está ali com a cabeça aberta, cheio de vontade, cheio de novidades que ele acabou de sair da faculdade e viu ali, ele vem e você só vai ter a mais do que ele a experiência, que é muito importante. Mas isso ele também vai adquirindo com o tempo. Então não se acomodem jamais. Aí eu coloquei para vocês aqui um slidezinho do pulo do gato, porque é muito legal essa colocação. Às vezes você pega um estagiário e você fala assim, eu vou falar agora como se eu fosse dona de uma imobiliária. Eu pego então um estagiário que acabou de chegar lá para mim, cheio de vontade, e falo, eu vou encostar esse menino do lado do meu melhor negociador aqui, do meu melhor vendedor, do meu melhor corretor. Em um mês, esse menino vai estar sabendo tudo o que ele sabe, ele vai ficar colado nele 24 horas por dia para aprender tudo. E aí o rapazinho realmente fica ali colado nele e o corretor bonzão lá só fazendo negócio, e o menino ali só colado vendo. Passou o mês, você fala agora, ele já está pronto, ele já viu todas as negociações que o corretor ali fez. e aí ele vai e começa a trabalhar sozinho e não dá certo, e uma hora faz, uma hora não faz, uma hora vai, uma hora não vai. E aí eu pergunto, gente, mas qual era o pulo do gato desse vendedor bam, 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 que o estagiário ficou lá sentado dele um mês e aparentemente tinha aprendido tudo e não está conseguindo ter o mesmo desempenho? Esse diferencial, gente, chama-se disciplina. E aí eu digo para vocês a história do pulo do gato. às vezes a gente vê um gatinho pequenininho e ele sobe em muros que dá duas, três vezes, cinco vezes, dez vezes o tamanho dele. E ele pula e você fica esperando e fala, nossa, eu não quero nem ver. E dá certo. Ele cai no chão bonitinho e sai andando. O pulo do gato, gente, ele é um termo usado em muitas empresas, em muitas palestras de vendas, em muitas aulas de negociação. E aí chamaram uma pessoa que é especialista em animais, isso não foi agora, já faz tempo que tem esse estudo. E chamaram uma pessoa especialista em zootecnia e falaram, bom, explica para a gente qual é essa história do pulo do gato. E aí ele explicou. O pulo do gato, gente, ele é feito de sete etapas. E essas etapas, elas ocorrem para que o gato consiga cair no chão em pezinho e não espatifadinho assim, né? Então ele cai em pezinho e sai andando e sai correndo. Por que que nunca dá errado o pulo do gato? Porque o gato, inconscientemente, ele cumpre a disciplina das sete etapas do pulo dele. Então tudo acontece em todas as vezes que os gatos pulam. Ele não fura etapas. Ele faz inconscientemente, porque é do instinto dele, mas as sete etapas acontecem, sendo que a última delas ele dá uma arqueada e faz com que ele caia com as quatro patinhas no chão e aí sim ele solta a coluna. Ele faz como se fosse um planadorzinho assim. Ele vem voando e cai no chão e sai andando. E aí, trazendo, para fazer uma comparação com o dia a dia de vocês e com a história do estagiário que eu estava contando, o que acontece? Ele acha que ele ficou ali do lado do bambambam sentado, mas que ele pode pular algumas etapas da negociação porque não são assim tão importantes. Então ele tira essa história da disciplina. E a disciplina no dia a dia de quem trabalha com venda, gente, é muito importante porque senão você se perde. Às vezes você faz o planejamento do teu dia e se você não acompanhar esse planejamento, o primeiro telefonema que você recebe já tira toda a estrutura do seu dia. Você pensava em ficar dez minutos com o cliente no telefone e ele te segura uma hora. E aí você fala, ponto, meu planejamento já era. Então a disciplina é muito importante no dia a dia de vocês. Depois, se alguém tiver interesse em saber as etapas do pulo do gato, me manda a... Eu tenho elas aqui anotadas. Vocês querem ouvir? Eu não falo ela em todas as palestras porque às vezes por questão de tempo fica meio... Mas eu vou ler para vocês então porque eu não decorei. Então, o pulo do gato. A primeira etapa. O gato gira a cabeça e deixa os olhos paralelos ao solo. A segunda etapa. Ele estica o rabo na posição vertical para ajudar no equilíbrio. A terceira. Ele gira a coluna e alinha a parte dianteira do corpo com a cabeça. A quarta. Ele alinha a parte traseira com a parte dianteira. A quinta. Ele emparelha as quatro patas para que elas toquem o solo ao mesmo tempo. Sexta. A alguns centímetros antes de bater no chão, ele estica as pernas e arqueia a coluna. E a última etapa. No momento que ele toca o solo, ele descontrai totalmente as patas para aliviar o impacto. Isso faz com que ele saia andando bonitinho. Então, gente, não tem furo nessas sete etapas. Sempre que vocês olharem para um gato que ele estiver dando pulo, ele está cumprindo as sete etapas para sair andando. Então, é isso que eu faço uma comparação com o dia a dia. A disciplina é muito importante. Aí você me diz assim, mas e na questão das vendas efetivamente? Como é que eu sei que estou indo no caminho certo e que estou fazendo a negociação de forma correta? Então, esta é uma técnica atual que está fazendo parte dos cursos de vendas das faculdades, das empresas que trabalham com negociações. essa técnica, ela se chama avante. Avante é o que você tem que checar durante o decorrer da sua conversa com o seu cliente ou da sua negociação. Então, o A, ele vem de abordagem. Então, a primeira etapa de uma negociação é a abordagem. Aí, você passou as informações para o seu cliente nessa abordagem, você passou dados básicos e necessários para ele como benefícios do imóvel, como perguntas que ele venha a te fazer. Você passa para a segunda etapa que é a verificação. Então, no processo, você mentalmente... Bom, eu passei todas as informações importantes. Ah, eu esqueci uma. Então, é na hora que você está fazendo a verificação que você complementa o que estava faltando. Aí, o A vem de uma apresentação atraente e encantadora. Você está fazendo uma apresentação boa, uma apresentação que está prendendo a atenção do seu cliente? Você está fazendo uma apresentação que você gostaria de receber? Está tendo um encanto nessa negociação? Então, você está indo no caminho certo. Aí, você vem no N, neutralizar objeções. Porque não quer dizer que só porque você fez uma apresentação encantadora, o seu cliente não vai ter alguma objeção. ele pode não ter gostado de alguma coisa. Ele pode ter visto alguma coisa no imóvel que, aparentemente, pode parecer uma objeção. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Você vai lá mostrar uma casa para o seu cliente e tem uma mancha grande na parede da sala que parece uma umidade. Só que você já tinha ido no dia de fotografar essa casa pela primeira vez, no dia de ver essa casa, quando você foi conversar com o vendedor, você já perguntou para ele mas e aquela mancha? O que é? Aí, o vendedor te responde olha, eu tive um problema no telhado, que foi, acho que, uma telha que quebraram e já está trocada, já foi resolvido. Eu só não pintei de novo ali. Para quem comprar, poder pintar da cor que gosta, da cor que preferir, mas o problema já está resolvido. Então, se você estiver preparado para responder as objeções do seu cliente, é muito mais fácil de você neutralizá-las. o que aparentemente parecia um problema, o seu cliente pode olhar aquilo como um impeditivo. Não, eu não quero. Aquela casa tem problemas seríssimos de infiltração. E aí você neutraliza. Não, foi só uma telha quebrada, o proprietário já trocou, já está resolvido. Ele só não pintou para que o senhor possa pintar da sua cor preferida. Então, sem grandes problemas, você neutralizou a objeção do seu cliente. Aí chega o momento, gente, de tirar o pedido e o fechamento. Esse momento, ele é um momento que muitas vezes é onde dá uma empacada à negociação. Porque o que acontece é o seguinte, o cliente, muitas vezes, ele já recebeu todas as informações que ele precisava e ele já perguntou tudo o que ele queria. Mas ele para e fica uns minutinhos pensando, se você, corretor, se você que está ajudando nessa negociação, você não tem mais alguma informação para passar para ele. Então, você, como corretor, você, na sua cabeça, já passou todas as informações, ele não te perguntou mais nada, você também dá aquela paradinha pensando, mas será que o meu cliente ainda tem alguma dúvida? Então, fica aquele momento de silêncio, sendo que sempre a pergunta, vamos tirar o pedido, vamos assinar o contrato, vamos fechar o negócio, parte de vocês. Porque o cliente, ele está sempre esperando ver se vai ter alguma coisa adicional a ser passada para ele. Então, quando você, diante dessa técnica, você já abordou, já verificou, já neutralizou as objeções, chegou o momento de você falar para o seu cliente, então, vamos tirar o pedido? Ou até, o senhor tem mais alguma dúvida? Não, não tenho. Para mim, respondeu todas as perguntas. Vamos assinar a proposta? Ou seja, é a sua hora de entrar ali sem deixar um vácuo ali naquele momento da negociação. e o E, que é tão importante quanto todas as outras etapas, é a questão de estender um relacionamento. Um negócio bem feito, gente, você pode ter certeza que o seu nome vai estar circulando aí na boca, pelo menos, dos amigos, dos parentes, daquele que estava sendo bem atendido. A gente tem prazer em passar para as pessoas, a indicação de gente que nos tratou bem, que nos atendeu bem. Então, você, fazendo um trabalho bom, você tem, depois de um tempo de profissão, você tem um exércitozinho de pessoas trabalhando para você, divulgando seu nome, passando seu contato. Se você foi bem atendido, se você gostou, você vai falar com confiança para o seu amigo. Olha, liga para esse corretor aqui, porque ele dá um atendimento nota 10. Eu adorei trabalhar, eu adorei fazer um negócio com ele, eu adorei a forma como ele trabalhou comigo na negociação. Então, é um trabalho que vale muito a pena. Depois de assinado o contrato, de fechado o negócio, não custa nada você, depois de uma semana, dez dias, ligar para o cliente. E aí, tudo bem? Já mudou? Está reformando? Está feliz? Parabéns? Não só no momento da negociação. E não esquecer, no final da ligação, olha, precisando de alguma coisa, podendo me indicar para os seus amigos, parentes, sogra, sogro, colega de trabalho, pode indicar, fica à vontade. Isso é importantíssimo. Às vezes, as empresas não dão muita importância para essa questão do pós-vendas, gente, porque acham assim, já fiz o negócio, já assinei, já recebi a minha comissão, está tudo certo. Essa pessoa não vai comprar um imóvel de novo daqui a um mês. Não, realmente, a pessoa não vai comprar. Talvez seja a única vez na vida que ela comprou um imóvel e vai morar ali para sempre. Apesar que o para sempre é muito forte, mas não é uma coisa que a gente faz todos os dias. Mas, com certeza, ela vai estar te indicando para outras pessoas se teve um atendimento legal. aí eu coloco aqui para vocês algumas dicas para o sucesso. Algumas coisas a gente já falou no decorrer da palestra e outras vão ser novidades aqui agora. Invista na capacitação contínua. Isso a gente já falou um pouco, atualização sempre. Escolha uma imobiliária de procedência. Quando eu coloco aqui escolha uma imobiliária de procedência, eu não estou me referindo a tamanho, eu estou me referindo à questão de idoneidade, de respeito com o cliente, de respeito com o profissional, de cumprir prazos, de cumprir o que foi combinado. Porque, na negociação, nem tudo vai para o papel. Muitas vezes, você combina alguma coisa com o seu cliente e você tem que arcar com aquilo, você tem que ter a sua palavra para que o negócio dê certo, porque a questão confiança ela seja, ela é importante na negociação, mas que ela seja respeitada em todos os momentos. Então, quando eu digo aqui escolha uma imobiliária de procedência, é porque muitas vezes o nome da imobiliária para a qual você está trabalhando, ela interfere positivamente. É uma imobiliária grande, é uma imobiliária conhecida, mas isso não quer dizer que as pequenas também não possam ser tão idôneas, tão respeitadas e tão boas quanto as grandes. Então, imobiliária de procedência, a empresa de procedência não diz respeito ao tamanho dela e sim à forma como ela se comporta perante o cliente e ao profissional também. Otimize o uso do seu software de gestão. Isso realmente é importante para vocês trabalharem com as pessoas certas, a gente já falou um pouquinho. Potencialize seu trabalho em imóveis e anúncios. Algumas imobiliárias, elas dão a liberdade do corretor sair a campo procurando imóveis para negociar, conversando com pessoas, focando ruas para estar trabalhando. Então, essa alimentação da sua carteira de anúncios de novos imóveis, ela tem que estar sempre recebendo oxigênio, recebendo negócios novos. Porque, muitas vezes, a sua carteira começa a ficar um pouco pobrezinha de produto e aí você fica com dificuldade de oferecer para o seu cliente. Então, potencialize o trabalho em imóveis e anúncios. seja um consultor imobiliário, atue passando para quem precisa toda a informação que vocês têm já arquivada do decorrer de anos de exercício da profissão, porque a gente precisa. Às vezes, você pode perguntar para um corretor, mas quanto tempo demora para eu conseguir uma certidão do cartório? Não é importante que vocês tenham essa informação. Em dez dias ou em cinco dias, o senhor vai estar com toda a documentação em mãos. São coisas que não fazem parte do dia a dia e a pessoa precisa que vocês orientem de forma correta. Entenda o perfil do cliente. Esse entenda o perfil do cliente aqui, gente, eu coloco ouça, porque o profissional de vendas geralmente é uma pessoa dinâmica, ansiosa, superativa, super rápida. Então, quando o cliente começa a falar, a gente acha que já entendeu tudo o que ele quer. Não, eu já sei o que esse cliente quer. Não precisa nem continuar falando porque eu já entendi. mas, às vezes, a gente não entendeu. E quando eu coloco a gente, é porque eu também sou de vendas e eu também, às vezes, me precipito e depois eu falo o que foi mesmo que o cliente me disse naquela hora, mas não é que ele me disse, ele não me disse porque eu não deixei. Então, essa coisa de ouvir, a gente tem que exercitar, senão a gente sempre, pela característica até da profissão, a gente sempre acha que eu já sei o que ele está querendo. Então, vamos aprender a ouvir o nosso cliente, pelo menos para conseguir uma primeira abordagem saber exatamente o que ele está buscando. Cuide-se sua aparência, fala sobre sua essência. Aqui eu não vou me alongar muito porque a gente já falou um pouco do adequado e do não adequado. Garanta a longevidade da sua carreira. A longevidade da carreira, gente, é, além da atualização profissional de vocês constante, é a questão do pós-vendas, é a questão do boca-a-boca, é a questão do pedir indicação. Peçam sempre indicação e preocupem-se sempre com o dia de amanhã. Se o negócio de hoje foi bem feito, parabéns, mas preocupe-se com o dia de amanhã. Então, isso é a longevidade da carreira. Seus negócios devem ser transparentes. Isso é fundamental, gente. Essa questão da casa própria, por ser um produto, vou chamar assim, que a gente não compra e vende diariamente, a gente espera muito que os negócios sejam transparentes na hora da negociação. Então, vamos supor que estou vendendo um imóvel que é fruto de uma partilha. Tem um inventário envolvido aí que está pertinho de finalizar, está tudo correto, tudo bonitinho, mas ainda não está finalizado. E é justamente aquele imóvel que o meu cliente gostou, que o meu cliente quer. Eu tenho que falar para ele, olha, esse imóvel, ele está na finalização de um processo de inventário, o vendedor já me autorizou a divulgar, já me autorizou a começar a trabalhar com ele, mas ainda não está 100%. Quantos dias vai demorar? Vai demorar 10, vai demorar 20, enfim, mas falem de forma clara para o cliente para que depois ele não se sinta enganado, porque às vezes você fala vai demorar 10, mas não vai, vai demorar 30. Então, se ele te perguntou, mas qual é o problema exato? Olha, está no final de um inventário, eu acredito que o prazo para a liberação total seja de 20 dias. Ok, aconteceu o imprevisto de 20 virou 30? Não, é culpa sua, pode ter tido uma greve no cartório, pode ter acontecido um problema, mas o seu cliente está sabendo o porquê dessa demora adicional, ele está por dentro do que está acontecendo. Outra coisa que acontece muito, que eu gosto de dar exemplo nessa questão de negócios transparentes, é a questão do valor. O corretor ele é a única pessoa que tem um contato e um conhecimento com quem está vendendo e com quem está comprando. Vocês são os centrais dessa negociação, os intermediadores. Então, muitas vezes, quem está vendendo, já falou para você assim, olha, o meu imóvel, ele vale 550 mil, mas como eu estou com pressa de vender, é 500 e nem um centavo a menos. Essa margem de 50 mil está na sua mão, então você negocia lá. Aí você encontra alguém interessado em comprar e você fala assim, bom, o imóvel está ali e tal, o preço é 550. Aí a pessoa joga para você, faça uma oferta de 450. Você já sabe que vai ser muito difícil chegar nesse número, porque você, quem tem um contato com o vendedor, e ele já te disse que menos de 500 ele não entrega o imóvel dele. Aí você pensa assim, poxa, mas eu vou desistir? Não, eu vou falar com o vendedor. Então você pode falar com o vendedor, porque só você está sabendo, foi só para você que ele disse, e talvez para mais alguns outros colegas, para algumas outras imobiliárias, que o valor mínimo dele é 500 mil. Mas não iluda o cliente dizendo, ah, pode ficar tranquilo, eu chego nesse número, e negócio fechado, vamos fazer aqui a proposta que está tudo certo. Porque, na verdade, você está sabendo que é difícil chegar nesse número. Pode ser que, na melhor das hipóteses, ele fale, tá bom, vai, em vez de 500, joga aí 490 e fecha logo esse negócio. Mas você é a única pessoa que sabe a real situação de quem está vendendo e de quem está comprando. Então, assim, neste momento, jogar transparente significa que você está trazendo o cliente para o seu lado e não que você está perdendo a venda. Isso é um conselho, é uma dica que eu tenho visto nesse curso de vendas que eu tenho passado, que quando o cliente se sente enganado ou que ele percebe que você trabalhou com ele para ganhar tempo, para ver se conseguia alguma coisa diferente ou se ele mudava de ideia, muitas vezes, isso enfraquece muito o relacionamento. O cliente se sente enganado, existe uma quebra de confiança. Então, essa questão de ser transparente é muito importante. Abordagens ideais para não se tornar um chato. Passar daquelas etapas ali do avante que eu passei para vocês, chega o momento em uma das etapas ali que é tirar o pedido fechamento. Neste momento, gente, é que você tem que aplicar essas técnicas aqui para não se tornar um chato. Porque, às vezes, a gente que trabalha com isso no dia a dia de vendas, a gente fala assim, bom, eu já falei tudo o que eu tinha que falar. Ele gostou do imóvel, por que não assinar logo essa proposta, ou por que não bater logo o martelo para fazer o contrato? Só que existem pessoas, gente, que precisam pensar um pouquinho. E, às vezes, pensar um pouquinho não é ali, na mesa, na hora que você acabou de ofertar. Às vezes, o cliente gostou do imóvel, ele tem o dinheiro para comprar, mas ele precisa ir para casa e pensar um pouquinho e ter a certeza de que ele está fazendo a coisa certa. Então, quando eu digo para vocês respeite a zona de segurança do cliente, é este periodozinho que ele precisa pensar que chama-se zona de segurança. Não adianta você querer forçar uma negociação naquele momento, porque é de cada pessoa, mas talvez ele precise ir até a casa dele e, em dez minutos, falar, sim, eu estou fazendo o negócio certo. Vou estar lá e falar para você, vou assinar. Mas faz parte do perfil da pessoa. Tem determinadas situações que você forçar não é legal. Realize a ligação no momento certo. Às vezes, tem palestras que eu tenho dado que o pessoal fala para mim que aparentemente o cliente gostou. No dia seguinte, liguei para ele uma, duas, três, quatro e ele não me atendeu. Por quê? Então, às vezes, a pessoa está pensando, às vezes, ela olha para o telefone e fala que não vou atender agora, falo com ele depois, talvez seja uma ligação demorada. Então, se você perguntar para o seu cliente qual é o melhor horário para eu te ligar, é de manhã, é de tarde, é de manhã, mas de manhã, o senhor prefere, tem horário de preferência? Ah, tenho, às dez da manhã, porque daí eu já saí da minha reunião matinal que eu tenho lá na empresa. Gente, anotem e cumpram esse horário. Porque a hora que ele olhar lá para o celular dele, que ele falar, ah, é o corretor fulano de tal, ele vai te atender. Porque quando você combina com ele um horário para ligar, você deixa mais ou menos acertado, é como um acordo de cavalheiros. É como se ele tivesse um compromisso com você de te atender naquele horário. Afinal de contas, vocês combinaram que você ia ligar naquele determinado horário. Então, a chance dele não te atender ou dele falar, ah, depois eu falo com ele, é muito menor. Então, se vocês puderem sempre optar por essa questão de ele fazer a ligação no momento certo, é muito melhor e vai dar muito mais resultado. Não transfira suas metas para os clientes. Gente, atualmente, todo mundo que trabalha com vendas, que trabalha com negócios, tem metas. Seja metas de venda, seja meta de contato, seja meta de fechamento. Só que, às vezes, e principalmente, a gente vê isso muito nos últimos dias do mês com relação a profissionais que trabalham em bancos. O pessoal liga para você no último dia do mês e fala assim, ai, compra um seguro, pelo amor de Deus, que eu te fiz um empréstimo, estou precisando bater a minha meta. Isso acontece com cartão de crédito, com seguro, com capitalização, com vários produtos. É bem característico com bancos, mas, ultimamente, eu tenho visto também com empresas de telefonia, mudança de planos que tem meta para bater, que está com uma promoção dos últimos dias do mês. Então, gente, o que eu digo para vocês é assim, a meta, ela é do profissional de vendas, ela não é do cliente. Se você tem uma meta, essa meta é sua. Não tenta no final do mês, porque você fez uma amizade com aquele cliente, porque você acha que ele é legal e porque você acha que formou um vínculo, ligar e falar, eu tenho minha meta para bater, não dá para você fechar o seu negócio hoje, porque o preço hoje está promocional, que amanhã já é outro mês. Isso não está funcionando mais, gente, em vendas, está sendo muito criticado. A meta é do profissional de vendas, é um compromisso que ele assumiu com a empresa dele. O cliente não tem a ver com meta. Então, não é porque você formou um vínculozinho de amizade com o seu cliente que você vai querer forçar alguma coisa porque o mês chegou no final e porque você tem metas para bater. jamais diga o nome do cliente errado, principalmente pessoas que têm nomes que são possíveis de marido, por exemplo, Silvio e Silvia, Mário e Maria. Às vezes, você atende um casal, o marido é Silvio, a esposa é Maria. Aí, você vai ligar, a esposa atende, você fala, Oi, dona Silvia, bom dia, tudo bem? Então, se tem essas coisinhas de nome que permitem uma confusão, anota para que não aconteça essa... É estranho, é desagradável quando alguém troca o nome da gente. Cuidado para não falar demais. Esse não falar demais está diretamente ligado à questão da zona de segurança do cliente. A gente vai falando, falando, falando e o cliente precisa daquele espaço para pensar, ele precisa de um tempo para digerir as ideias que você está passando para ele. Então, às vezes, a gente tem que parar e falar, bom, deixa o cliente dar uma filtrada em tudo que eu falei, até agora, para você ver que a coisa está correndo, está fluindo de uma forma saudável. Ajude o cliente lá, pide o seu vendedor. Às vezes, acontece no dia a dia da gente, da gente atender um cliente, falar assim, nossa, mas que cliente chato, ele perguntou a mesma coisa dez vezes, ele falava que não entendia, ou então, ele me ligou não sei quantas vezes já perguntando. Então, o que eu digo para vocês, gente, que eu trabalho com vendas há muito tempo, não existe cliente chato. Na pior das hipóteses, o cliente mais chato que existe, ele te deu um pouco de experiência de como tratar o próximo chato que aparecer. Então, quando aparecer um cliente muito, muito chato, considere assim, olha, ele está lapidando o vendedor que existe em mim. Eu melhorei um pouquinho a mais com esse atendimento. Quando aparecer um outro igual a ele, eu sei como eu devo me comportar. Então, gente, com essas dicas de não se tornar um chato, eu encerro a minha apresentação para vocês. Eu desejo a todos vocês muitos sucessos nas vendas, muitos negócios realizados. E, se cada um de vocês conseguir lembrar pelo menos de uma dica que eu dei nas próximas negociações, eu já estou feliz que eu colaborei um pouquinho para melhorar o profissional de vocês, nem que seja só um pouquinho. Se vocês quiserem me mandar e-mail questionando alguma coisa ou se tiverem interesse em receber a apresentação ou se quiserem que eu vá nas imobiliárias que vocês trabalham dar uma palestra para o resto da equipe, fiquem à vontade, entrem em contato que eu respondo todos os e-mails que eu recebo e eu passo as palestras para quem me pede. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Espero que tenham gostado. Silvana, obrigada. Tchau.